Não aprendeu com o que aconteceu com seu amigo Ranger Verde? Agora é sua vez. Estão perdidos os Paloranjos. Eu vou acabar com esse miserável. Você não é fálio para mim, seu Ranger Bobo. Vamos acabar com ele. Então um pouco de poder de Ranger Verde. Nós temos que recuperar os poderes do Código. Atacar! Querem esquecer o jogo? Vem, bonecos. Acabem com ele. Droga! Ele é forte. O que houve? Alguém está encontrando? Eu vou distraí-lo enquanto vocês atacam. Não, Jason. Ele é forte demais. Ele está usando os poderes do Tommy contra nós. Temos que atraí-lo para outro lugar. É. Vamos encontrar um lugar onde se possa lutar com ele do nosso jeito. Vamos! Esperem! Jason, volte aqui. Eu achei que ia para outro lado. Droga! Por aqui, Lance. Vamos! Até agora está tudo certo. Eu vou estar me seguindo. Ele está atacando com meus poderes. Temos que fazer alguma coisa. Alfa! Já terminou com o Transdutor de Energia Verde? Estou fazendo o mais depressa possível. Como funciona? Bom, Tommy. É bastante simples. Se tudo sair de acordo com o plano, quando o Visor disparar a Energia Verde, o Transdutor irá sugá-lo. Espera-se que o monstro não tenha usado muito do seu poder. Tomara que... Ande logo, Alfa. Assim que terminar, eu vou enviar Tommy para o local onde estão os regras. É pra já! Quero chegar perto daquele besouro manchento. Mas o que é isso? Os coitados dos Power Rangers estão fugindo. Atrás deles, meus poderes. Atrás deles! Atrás deles! Atrás deles! Atrás deles! Atrás deles! Atrás deles! Atrás deles!